a correção do pet inglês 7 um ano semanas aí completa semana 01 de acordo com o texto que está ok porque está tudo bem se você ignorar algum assunto você não precisa saber tudo o que acontece quando fazemos as coisas apressadamente não seremos capaz de aprender nada de acordo com o texto como devemos agir para darem certo ao serem feitas para as coisas darem certo ao serem feitas devemos agir com cautela fazendo uma tarefa por vez como podemos adquirir experiência para fazer as coisas é você deve selecionar dominar o assunto só assim a experiência acontece quando você domina o assunto completamente vamos ver a questão 5 e don't have to know everything right now veja que as mesmas palavras do título está na figura ea figura também apresenta variadas questões né nós temos uma menina aí cheia de dúvida várias perguntas mas sem resposta então a questão são questão 5 ela a ilustração completa o texto escrito de que forma mostra que a garota parece confusa esgotada com tantas questões ao mesmo tempo ela não tem todas as respostas quando o autor do texto afirma que você não tem que saber saber tudo agora mesmo isso significa que cada pessoa tem seu próprio ritmo e que não é preciso aprender tudo de uma uma única vez semana 02 de acordo com o texto porque nascemos com emoções porque somos seres humanos quando usamos as emoções usamos as emoções em diferentes situações né situações variadas quando estamos envolvidos durante o processo de desenvolvimento o que aprendemos sobre as emoções aprendemos a controlar a aula e decidir quando expressamos sobre as emoções o que podemos afirmar com certeza a única coisa que podemos assim afirmar afirmar é que as emoções são temporárias das mídias listadas abaixo qual é inadequada para o uso de modícias então aqui nós temos três mídias né facebook messenger whatsapp instagram site páginas da internet todas essas todas essas são essenciais porém a única que não é adequada são as transmissões de rádio das mídias complete as lacunas das frases com as palavras disponíveis no quadro abaixo então nós temos aqui emojis funnies 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 always media emotion instagram instagram então nós temos aqui i like to use emojis all the time i use them on my social media such as facebook instagram and whatsapp they are very funny and really they show my emotions they are very funny and really they show my emotions very well so i always use them semana 3 analisando os emojis ilustrados acima é possível afirmar que eles de certa forma expressam emoções universais essas expressões podem ser reconhecidas por praticamente todas as pessoas justifique bom os emojis os emojis eles pode causar interpretações variadas então tem algumas que varia de acordo com a cultura né o símbolo do tambor que é o joinha né o ring luz então tem dentre outros então alguns não são universais e ele varia de acordo com a cultura com a língua geração o que parece engraçado aqui em outro país ou região pode ser desagradável então assim às vezes tem tem coisas que sinais ou gestos ou inúmeros que você utiliza aqui e pode causar embaraço se fosse um outro país então não é possível afirmar que eles são universal que é possível afirmar que é uma linguagem que varia de região para região a imagem da atividade desta semana mostra vários exemplos de emojis relacionados às duas colunas né aqui nós temos green face green face with big eyes green face with smile eyes beam face with smile green face with soot roll on the floor laughing face with tears of joy slide smile face upside down face wink face então aqui nós temos as a sequência né numerada aí de 10 até 7 em ordem aleatória né só dá uma olhada aí que é possível fazer a correção vamos para a próxima semana 4 qual é o tema da tirinha apresentada acima o uso da vírgula e o efeito no sentido qual o motivo da revolta manifestada pela personagem da tirinha pessoas queriam abolir a vírgula né queria acabar com o uso da vírgula leia novamente o segundo quadrinho da tirinha qual a sentença em inglês usada pela personagem como exemplo para seus argumentos let's eat grandma let's eat grandma neste exemplo usado pela personagem o uso da vírgula essencial para o sentido da sentença eu justifico sua resposta sim pois sua retirada implica em duplo sentido e prejudica a compreensão da sentença qual o argumento usado pela personagem masculino para justificar o não uso da vírgula qual exemplo ele dá a língua varia ao longo do tempo pessoas escrevem mensagens e mandam tweets sem vírgula and that's all see you thanks for what bye